E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui mais para mais uma pescaria galera Hoje Daí eu e a esposa Vou trazer ela para Dar uma pescada aqui no mar aqui Pertinho de casa Tá batendo um pouquinho galera Mas daqui a pouco vai baixar mais Na parada Aí vai ficar bom para nós dar uma pescada aí Ela tem um pouquinho de medo pra entrar no mar Mas hoje ela teve coragem de vir comigo aí Aí vamos ver se ela pega um peixinho pra mostrar pra vocês aí, viu? Desde já, obrigado a todos aí, ó Deixa seu like aí, ó Deixa o comentário aí, beleza? Ativa o sininho aí, ó Pra ajudar o novo canal aí, beleza? Daqui a pouco eu mostro o peixe na linha aí Valeu! Fica aí! Deixa eu ver a água dentada aqui, galera Já pegou o bichão, ó Pra mostrar pra vocês aí, galera Acabou de armar, não tem nem 5 minutos que ele soltou Eita! Aqui é assim, galera Acabei de sair dali, ó Solta, solta Tomou o bolo do jocardinho Você já pegou, ó É isso aí Pega mais, galera Galerinha, mulher, acho que é bom logo aqui, hein? Não, papai É pequeno, tá vindo por cima Pode rodar Fazendo uns segundos aí, galera Tá Tomar um Olha o pescador aí Tá? É assim mesmo Quando ele pega, é só pra cima Olha aí, galerinha Primeiro da mulher Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui Ou escapou Levanta, tá? Aí, rapaz Coloca do lado Segura na linha Segura na linha Segura na linha Segura na linha Aí, firma ou não? Opa Aí, galera O problema é que ela falou assim Que não tava pegando o peixe Mas o que ela ali, ó Faz é levantar o peixe pra cima Mas fica levinho pra trazer Pegar mais? Opa, bora lá E aí, galerinha E aí, galerinha A mulher pegou outra aí, ó Vamos ver se vai sair esse também, hein? Ótimo E aí, galerinha E aí, mulher? Firmo não? Opa Vamos ver se vai sair mais um aí, galera O peixe é de parabéns O peixe é de parabéns O peixe é de parabéns Aí, galerinha Parabéns E aí, que bonito Esse é maior um pouquinho Que ele não subiu pra cima Vamos ver que peixe que é, galerinha E aí, galerinha E aí, mais um aí, galera E aí, tá animando, hein? Vamos ver se vai dar o tamanho, galera E aí, medida é 500, quentinho E aí, tô de bola ou não? Vou pegar mais? Boa, tá Animou, né? E aí, e aí, galera? Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade De apertar aqui essa vara Tem que apoiar no cê, menino E aí, não sei Tá aqui, vai E aí, e aí Ó, pegar a paradinha mais água, galera Tá tudo de bola Vou colocar uma proteção no cê já já E aí, que não tem raso o negócio do carpete E aí, ó, ele do que já Tá vindo aí, mais um aí E aí, pescadura E aí, galera? E aí, galerinha E aí, tá pegando a prática aqui já Eu tô filmando E aí, esse aqui tá bem lindo, galera Ó, vem pra cá 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 Tá brigando aqui, galera Vem pra cá Eí, é bom É Aí é pescadora mesmo, hein Ó Tá caçadinha Tô bonita, hein Tá bonita, hein Isso aí Pega mais ou não? Opa, agora Gostou? Opa, alinei Pertinho de casa ali, ó Pertinho Bom demais Pega mais aí, galera Fica ligadinho aí Carinha vamos ver se sai um peixe aqui galera que a mulher falou que deu uma batida aqui mas agora galera mostra aqui galera arrumei uma proteção aqui ó caminhar para ela vamos ver daqui a pouco nós voltamos aí galera vou chamar um pouco aqui vamos ver se saiu um peixinho parece que pegou não tem nada galera olha o tamanho do de tela aí ela viu bater galera aí parou eu falei espera um pouco e ela bateu de novo olha aí um galera aí aqui em si hein o negócio melhorou para puxar o outro aí galera mais uma aí galera pega mais bora levanta meu coração tira uma foto é isso aí galera pega mais vai tomar um ar tá cansado tá cansado ela tá aí puxando ele foi embora e aí bora ainda mais opa e aí galerinha ó o sistema tá usando aí hoje hoje ou nós tá só na depois eu não coloquei dois não porque só uma sair lá o mulher ainda difícil coisa que deu eu quero que eu não tenho que botar outro maio outro o Olá mas aí ó só para você não me que é o sistema agora aí tá puxando e feliz hora que puxar então pegar o que vai né mas eu faço a passei É isso aí, fica ligadinho aí Daqui a pouco tem mais peixe bom com a linha aí Vamos lá E aí, galerinha Hoje é o dia da mulher, hein Deixa ela dar uma brincadinha boa hoje Gosta da slice aí Os goçador também cansado E aí, galerinha Acho que bateu mais um aqui Vamos ver se essa aqui vai sair Agora há pouco bateu um, mas escapou Não tem nada Vamos aí Pegada do que eu deixo Vamos aí, manhã A parazena já está chegando aí O bichão lá, prateado lá Pegamento Cuidado do pé Escapou, galera Escapou Cuidado do pé Mordei Aí, galera Violenta Vamos ver quanto vai dar Se dá 60 Vamos levar Acho que vai dar, hein E aí Firme, velho Pega mais Firme Firme Isso aí Tô aqui aí Eu agora Esperando pegar o peixe aqui Coloquei a mulher ali Pra pilotar o poçante Pega o jeito Tem que pegar o jeito É igual carro É isso aí, galerinha Coloquei ela pra Pegar o jeito ali um pouco Deu uns 60 graus Pra vocês aqui Galera daqui, ó Puxando aí Torzão aí Vem Isso aí Bora lá Galerinha, ó A mulher já pegou o primeiro Não deu nem pra gravar Arrumando a minha risca Só que não dá medida Esse aqui é 35 Deu 25 Vai pra vida Opa Obrigada Pega mais Opa, bora lá Isso aí Esse peixe que ela pegou aqui Os taskfish Bonitinho Tem Mais um que vai pra vida Isso aí Pireste dessa medida Tem muito, galera Aqui Me solta aí Beleza Mais um pra vida Vai crescer Opa Isso aí Pega mais Aí Pescador Eita, grande Grande Tamanho 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 Grandinho, hein Tamanho da panela Tamanho Bora lá Bora lá Na foto Ai Ai Pera Tamanho 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 Olá! Have you ever played with a queen? I can show you when I need you! Olá! I can make you feel free! Olá! I got you on the move! Can you meet me on my level? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal